Oi gente, nós vamos começar a nossa oficina de interpretação e escolhi um quadro que eu e Luiz Cláudia fazemos há muitos anos, que é o político e assessora, para que vocês tenham uma ideia de como é que é a interpretação e de como é que é o caminho até se chegar a ela, tanto nos aspectos externos quanto nos aspectos internos. A direção de arte, a escolha do figurino, o condizente com o que o personagem é. No caso do político e assessora, que é um texto do Guterzet, um gênio nosso, né, da nossa dramaturgia, que é uma comédia. Então, para a secretária, a gente escolheu esse vestido que é um pouco cafona, né, que remete a essa questão da comédia, mas que ao mesmo tempo ele preserva um certo glamour de secretária, digamos. E como o amarelo ele combina com o marrom e o figurino do Luiz Cláudio, ele já tinha, ele já era composto, entendeu? Uma calça num tom terroso, uma gravata, meio que não destoa do conjunto, a camisa também para o lado do marrom e o terno, tudo um pouco cafona. E a gente vai partindo desse princípio do personagem, que é o deputado e a assessora, a gente criou essa caricatura. E nós vamos mostrar um pouquinho para vocês, a gente vai se arrumar primeiro, se maquiar, se vestir e vai mostrar um pouquinho para vocês da técnica de construção desses personagens. Por exemplo, no meu caso, eu vou falar sobre a composição corporal, a composição da voz, tanto do outro personagem também. E nós vamos mostrar ele inteiro para vocês, para que vocês tenham ideia do resultado que é para o público. Lembrando, gente, que a interpretação, ela é uma visão, é um olhar que você tem sobre um personagem existente. Eu dei o nome para o meu personagem de Betty e o Luiz Cláudio para o personagem dele de Arnolfo. Que não tinha esses nomes, mas a gente criou. Na verdade, era um assessor. E como eu sou uma mulher, assessora. E esse quadro inicialmente, ele se chamava, no texto, O Deputado. Mas a gente, na nossa adaptação, é o político e a assessora. Então, vem com a gente nessa viagem, que a gente vai começar a se arrumar. E depois, vocês vão ver, o político e a assessora. Apresentar o texto do Zorzete. É um texto muito bom. E ele, com o apresentar, que a gente foi apresentando bastante, você vai aprimorando as técnicas, a maneira de fazer. O político, o Astolfo, que eu escolhi ele por um cara meio, tipo, coceirão, sem cultura. Toscão, eleito pelo povo. Então, genialmente, o Zorzete, ele soube captar muito bem. E como a gente vinha aliado dessas técnicas, de técnicas, assim, do teatro físico, para o desenvolvimento de técnicas de comédia, representação de comédia. O sacástico, o satírico, esse derrissório, que é o riso de você tirar a onda da cara das pessoas, assim. São várias maneiras de comicidade, isso vale a pena ressaltar. Então, no político e assessor, essa dupla, uma cena que a gente utilizou muito, fragmento, para o quê? Para divulgar o nosso próprio teatro. Muitas vezes, nos locais que a gente ia apresentar, as pessoas não conheciam o teatro, nunca tiveram acesso ao teatro. Então, uma maneira da gente estar divulgando para as pessoas o que era o teatro, o que o nosso trabalho que nós íamos fazer, era apresentando com o político assessor. Então, foram várias apresentações, principalmente escolas, centros culturais, muitas cidades. Então, com várias apresentações e muito público, a gente acaba apremorando, melhorando. E era um texto que eu já conheci antes e depois absorvi esse personagem. O Astolfo, político, a cena dele é trocar as palavras e ele contracena com a secretária, a secretária dele. Então, uma dupla dinâmica, um papel muito interessante. A roupa, a maquiagem, uma roupa, vou colocar, daqui a pouco vocês vão ver a roupa que eu vou colocar. Então, foram várias apresentações, muito risas, as pessoas acham muito engraçado. É muito interessante apresentar ele. É gostoso apresentar muito também. É satisfatório. Então, eu também, para compor esse personagem, eu utilizo um pouco de uns acessórios. Por exemplo, eu escolhi, na interpretação você escolhe, porque interpretar é escolher, decidir algo sobre aquele personagem. Eu pensei dela ser feia. Então, eu comprei. Às vezes, eu usava aqueles dentinhos de vampiro, sabe? Mas, como eu não encontrei, eu vou utilizar umas unhas e vou tentar colar com um chiclete. Como se fosse uma dentadura. Entendeu? Aí, eu vou acoplando isso. Depois, eu finto. Eu pinto para dar composição. Por quê? Isso dá uma ideia de desleixo, de... Enfim. E aí, as cores, por exemplo, que ela usa, como ela é cafona, a roupa é de bola, elementos coloridos, para dar essa ideia mais fômica. Mas, aqui, eu mantigo o colar marrom para combinar mais com o figurino. E aí, eu vou começar a maquiagem, que ela é um pouco exagerada também. Então, tudo nós exageramos para dar essa construção desse personagem. Nós estamos falando agora de aspectos externos, né? E depois, a gente vai falar de aspectos internos. Se bem que a assessora, o deputado, ele não tem muita composição interna, porque ele é para fora mesmo. Ele é para fora, então, ele é aberto, ele é corporal, ele vem da coluna. Então, tudo isso vai ser esmiuçado. Então, vamos lá? Primeiro, eu utilizo o branco. Eu vou utilizar essa pasta d'água, gente, porque a coletividade é difícil, viu? Então, final de temporada, tem os catas no teatro, né? E aí, a gente comprou um pancake maravilhoso, mas foi levado. Isso é bom que vocês entendam como é que funciona também. Então, eu vou utilizar essa pasta d'água para dar aquela coisa de destaque para o rosto e para a maquiagem. Pouco, tira, tira bem, né? E eu vou usar um óculos, mas sem a lente, porque fica mais engraçado, né? E vou usar uma maquiagem bem com blush, bem carregada. Vamos nessa? Vamos lá! A impressão é que ela queimou a cara com um ferro, né? A impressão é que ela queimou a cara com um ferro, né? A impressão é que ela queimou a cara com um ferro, né? A impressão é que ela queimou a cara com um ferro, né? A impressão é que ela queimou a cara com um ferro, né? Amém. Amém. A gente vai entrar no último, no físico, tá? Eu vou agora aqui. Ok. Ok, Transalbeck. Olá pessoal. Obrigado aqui, por essa honra, tá? Explicando pra vocês essas técnicas, né? Essas técnicas que nós utilizamos pra representação. No caso da construção dos personagens cômicos, utilizo bastante a questão do corpo, por isso que eu deixei uns flashes de jogos, de lúdicos, pra mostrar essa habilidade corporal, na verdade, no sentido de expressão corporal, pra você mecanicamente melhorar mais a interpretação cômica. Por isso que o corpo, ele vai mais vivo, mais treinado, ele vai dar mais elementos pra que você construa as situações cômicas, né? A voz, ela é muito importante, né? Essa caracterização, utilizo a construção, na verdade, com imitações, né? imitações de vozes, pensando no sentido do satírico, do cômico, né? E com qualidade de voz trabalhada, né? Eu gosto muito de trabalhar o campo, por isso que sou privilegiado nesse sentido, né? De poder ter contato com vários subinterfúgios de voz, né? De construir a voz, lá, 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 lá. Então, vai unindo a gente das experiências. No caso específico do político e assessor, daqui a pouco vocês vão ver pra minha Marília, como é o estilo dela, né? A energia dela, né? O corpo dela pra transformar no corpo também, que vem muito dessa coisa da pegada física, né? E no sentido da voz também, a construção da voz é muito importante também, que ela permite que você possa brincar, né? fica interessante nesse sentido. Então, eu, o meu personagem, eu chego ele, já brinquei no título, mas o mecânico, né? Que é uma forma de você estar trabalhando, eu gosto muito de me inspirar em grandes cômicos, né? Eu gosto muito, gostei muito, eu gosto do Jardins, o Chachá, incrível, fantástico. Estou assistindo muita coisa, tipo, com esses grandes cômicos que tem, brasileiros, né? muito bons, muita técnica o Didi também tem assim uma fonte de inspiração também vários outros atores Descem de pressa Indisciplinados Indecididos, entendendo os delgados Da timotrafa dinâmica Toque, pa, toque, pa, toque, taque Tique, tique, toque, pa, toque, taque Tique, 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 toque Pa, coque, pa, coque Taque! Então, a voz Quanto mais trabalhada Mais possibilidades de você Ter um leque De possibilidades, nuances Velocidade Altura Gravidade, se ela é mais aguda Se ela é mais grave E gostar de observar Grandes mestres falando E o canto O canto, ele é fundamental Cantar, evitar A capacidade de Encantar Então, nesse sentido É um privilégio As vezes você não tem Muita capacidade física De caixa toráxica Mas aí você pode ter Tecabilidade Tem pessoas Que são Um corpo menor Não tem muita capacidade Mas tem capacidade Neuro Linguística Bem desenvolvida Então, se dá bem Então, o canto É uma grande possibilidade Também De aprimoramento E de te dar Muitas ferramentas Para a criação Que a gente utiliza Também Nessa construção Bem, gente Estou pronta Exteriormente Agora A voz da Beth Como eu disse Os meus dentinhos Me auxiliam Então Ela Encaçou E pronto Deputado É uma voz Mais Aguda Para Cima E Ela Anda Meio Engorcada Meio Com o quadril Para cima Meio Torto Também Ela tem Gestos Digamos assim Expansivos E faz A sua ação física Planejada Planejada Ações físicas Pedacinhos Que vão se compondo Essa minha personagem A Beth A Maravilhosa Eu fiz Construindo ela Aos poucos De acordo Com as Apresentações Onde elas foram Acontecendo Eu fui incrementando Esse personagem Certo? Então Vamos comigo No corpo Agora Gente Então Eu vou sair Da postura E vou buscar Um corpo Diferente Eu vou Arrumar Minha coluna Experimentar Colocar Meu quadril Para trás Abrir um pouco Os joelhos Eu posso Brincar Aqui E posso Brincar Com o quadril Assim Ela anda Assim Ela é Expansiva Aberta E aí Ela anda Sempre Andando E Trapando A perna Sempre Sorrindo Mostrando Os belos Dentes Da Beth A Maravilhosa As vezes Ela se Expedida Certo? Então Vamos com a gente No político E essa história Senhoras e senhores É com Ilustríssima Honorabilíssima Honra Que anunciemos A presença De Astolfo O deputado Nas eleições De 2022 Oi gente Não é Não Eu não sou Deputado Eu vou Chamá-lo Agora Com você O grande O maravilhoso O esplendoroso Deputado Arnão Vô Uma salva De palmas E Está venido Está venido Está venido Obrigado 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 Uma satisfação Uma satisfação E nós também Tensamos A musiquinha E a clareira Que nós não Poderíamos Fechar De apresentar Como é que é Acaba assim Um, dois, três E Astolfo Nessa eleição Ele rouba Mas é bom Astolfo Nessa eleição Ele rouba Mas é bom Tudo Agora A Nessa eleição Ele rouba Mas é bom É muito obrigado Muito obrigado pela presença Eu gostaria também De apresentar Agradecer a presença também Da minha grandiosa Bete Bete Maravilhosa Gente que não era Vindo aquele Luxo Incrivelmente É Então vamos lá Bete, Bete, Bete Vamos organizar aqui Um pouquinho Bete, Bete Lembrando que nós temos ainda Muita eleição Para fazer Muita campanha Muita jaguiciata Para fazer Então vamos lá Muita campanha 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 Meus concidadões, meus concidadãos Com cidadãos Não é com cidadões, e sim com cidadãos Meus concidadãos A vida não é só levar confetões para todos os lados, não Profetões, deputado Não, eu ia dizer, não, profetões Com essa política do Jequilda Quem sofre mais são os orfões e os velhares abandonados Orfãos, deputado É que é, é paroxítona, é orfão Ah, melhor que zelo, orfãos por cento atravessar Obrigado, obrigado Como eu ia dizer, meus amigos O pobre, para sobreviver, terá que até um dia vender os seus corações Corações, deputado Eu digo corações e demais orfões do corpo Meus amigos, minhas amigas, estamos passando por tempos difíceis, crises Estamos passando por crises até nos nossos portos Porque nos nossos portos Portos, com o aberto O agro torto Por que assim que é? Muito bem, muito bem Estão enfiando cada vez mais ou nos nossos bols Bolso, bolso, aberto, é bolso Tem corrupção para todos os gostos Gosto, gosto, é verdade, é gosto E como é que não é a corrupção, eu queria me ajudar O que, o que, o que, o que É o tal do suborno Suborno, suborno, o aberto, o deputador O senhor falou que era fechado e lenteza O fechado, o senhor falou que desajardo e o aberto Meus amigos, minhas amigas, estamos no mato sem cachorro O avião da nossa comunista sem piloto Ou em colo de carne, ou no robô azul Apsumor O que é que precisamos de tal troca Apsumor O de siwares, cristão e fechação de fogão Que eu aguento mais Eu o que pare de pedir você Sua mulcholente E colorante Meus amigos, minha amiga Pogos de todas as Terras Pagos, pagos Independentemente de suas cores Cores, cores, cores... Milhares de geramento são mortos Mortos? Eu digo mortos de como? Que não tem um nós Projeto formoso Formoso? Tempos horrorosos Vida de cachorro Cachorro, cachorro, cachorro Pão de caroço Caroço, caroço, caroço Estamos no fundo do fosso Fosso! Fosso! Não somos nossos, não Nossos? Mas que porra! Porra Bossa Bossa Vou te pedir agora Me acorre-je? Na bosta Ninguém me acorre-je De a gente Que 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 my Que 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 quee Que ma brema Elê Quer che Que nossa bandeira é minha brema Elê E nossos corações ele browna Elê Nos palques, nas ruas e nas polvas Elê 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 Nossos avôs que já diziam Avôs, avôs Que os docinhos mais gostosos Gostosos Que os pratinhos mais famosos Quem os dá no agente? Quem? Quem? É Deus Todo-Poderoso Poderoso? Não sobrevive É com ele Aquele que agrede É com ele Na Pogrede É com ele Pois que o pai é um grande impresso Um grande impresso Seja no começo Ou seja no comiço Eu não sei se eu esqueço Ou se eu esqueço Mas mais que eu mato Acessora de merda Que o pai é um grande impresso Ou se eu esquece Dei 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 Dei